olha só o que eu encontrei aqui ai 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 meu deus do céu vamos lá mostrar para vocês essa maravilha aqui do cerrado olha só o tronco dela um amarelado esbranquiçado com as manchas brancas aqui olha uma casca grossa mas bastante condensada as folhas coriáceas duras deixa eu pegar uma aqui para vocês verem as folhas terminais olha só gente ela é dura mas não é muito seca ela é um duro resistente como se fosse uma borracha ó magnífico tem um fruto tem um fruto lá em cima deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês lá eu acho que só de cara vocês vão reconhecer o fruto conseguem ver ai o fruto eu vou tentar pegar aquele fruto só que como eu estou filmando sozinho eu vou ter que pausar tentar pegar o fruto e depois eu mostro os resultados ver se eu consegui ou não bem estão aí as imagens eu acho que essa fruta é uma anonácia mas eu não sei qual anonácia no seu nome científico eu encontrei lá em santa teresinha de goiás em julho do ano passado se você souber deixe aí nos comentários eu agradeço vem comigo sucesso vital e aí